A matemática está presente em diversas situações cotidianas, mas às vezes os alunos não conseguem associar os fundamentos propostos pelo professor com tais situações. Nessa aula, eu irei te mostrar como o MMC e o MDC está relacionado com inúmeras aplicações em nosso dia a dia. Eu sou o professor Robson Lierz e se você gostar, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá! Temos aqui quatro questões que envolvem MMC e MDC em nosso cotidiano. Eu gostaria que você apertasse o pause e tentasse resolver essas quatro questões para descobrir quais delas estão relacionadas com o MMC e quais estão relacionadas com o MDC. Conseguiram? Beleza! Agora eu vou te dar algumas dicas muito importantes sobre quando iremos usar o MMC, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Galera, o MMC está relacionado diretamente com coincidência, encontro, quando alguma coisa irá acontecer novamente. Todas as vezes que a questão tiver relação com esses fatos, teremos que usar o MMC. Já o MDC, como o próprio nome já diz, máximo divisor comum, ele está relacionado diretamente com divisão, dividir alguma coisa em partes iguais e no maior tamanho possível. Quando a questão se relacionar com essas expressões, usaremos o MDC. Vamos analisar a primeira questão. Três navios fazem viagens entre dois portos. O primeiro a cada quatro dias, o segundo a cada seis dias e o terceiro a cada nove dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Notem que a questão nos dá a ideia de encontro. Quando irá acontecer esse fato novamente? Concluímos que é uma questão típica de MMC. Logo, teremos que achar o MMC entre 4, 6 e 9. Existem vários métodos para encontrar o MMC. Porém, nessa aula, eu vou te ensinar o método da decomposição simultânea. Pegamos os três números, traçamos uma linha vertical ao lado e efetuamos a divisão pelos números primos. O primeiro número primo que a gente consegue fazer a divisão de 4, 6 e 9 é por 2, pois temos dois números pares. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E o 9 não dá para dividir por 2. Eu vou repetir o 9. Eu ainda tenho um número par que dá para dividir por 2. Então, continuamos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2. Vamos repetir. E o 9 também não dá para dividir por 2. A gente repete. Agora, o próximo número primo que eu consigo dividir, o 3 e o 9, é o próprio 3. O 1 a gente vai repetir. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Ainda dá para dividir por 3. Vamos repetir o 1. Esse 1 aqui também a gente repete. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Fechamos a decomposição. O MMC vai ser a multiplicação desses fatores primos. Como o 2 apareceu 2 vezes, eu vou colocar aqui 2². O 3 também apareceu 2 vezes, vezes 3². 2² é 4 e 3² é 9. Então, 4 vezes 9 é igual a 36. Logo, o MMC entre 4, 6 e 9 é igual a 36. Com isso, a resposta será o seguinte. Depois de 36 dias, voltarão a sair juntos novamente. Agora, vamos analisar a segunda questão. 3 rolos de arame farpado têm, respectivamente, 168 metros, 264 metros e 312 metros. Deseja-se cortá-los em partes de mesmo comprimento, de forma que cada parte seja maior possível. Qual o número de pedaços obtidos e o comprimento de cada um deles. Veja bem que essa questão fala sobre dividir o arame em partes iguais e do maior tamanho possível. Logo, é uma questão de MDC. E nessa questão, eu vou te ensinar o método da divisão simultânea. Esse método é muito legal, pois é um macete onde encontramos a quantidade de pedaços e o tamanho de cada pedaço. Então, vamos lá. Temos que achar o MDC entre 168, 264 e 312. Pegamos os três números, traçamos uma linha vertical ao lado e efetuamos a divisão pelos números primos. Porém, por esse macete que eu vou te ensinar, só podemos dividir os números que nós temos pelo número primo, que é divisor de todos ao mesmo tempo. Ou seja, o número primo que nós vamos pegar para dividi-los, terá que dividir os três ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui alguns números primos e nós vamos analisar. Olha só, 168, 264 e 312 são três números pares, então, dá para a gente dividir por dois. 168 dividido por dois é igual a 84. 264 dividido por dois é igual a 132. E 312 dividido por dois é igual a 156. Ainda dá para dividir os três por dois? Claro que sim, são três números pares, então, a gente vai continuar dividindo por dois. 84 dividido por dois é igual a 42. 132 dividido por dois é igual a 66. E 156 dividido por dois é igual a 78. Vamos analisar agora se os três ainda dá para dividir por dois ao mesmo tempo. Com certeza dá, porque são três números pares, então, dá por dois. 42 dividido por dois é igual a 21. 66 dividido por dois é igual a 33. E 78 dividido por dois é igual a 39. Ainda dá para dividir por dois? Não dá, não são números pares. Agora, vamos analisar o próximo número primo, que é o 3. 21 dá para dividir por três? Dá. 33 também dá? É divisível por três, sim. 39 também é divisível por três, então, vamos dividir por três. Repetindo, galera, esse macete que eu estou ensinando vocês, só podemos dividir todos os números por um mesmo número primo, tranquilo? Esses três a gente consegue dividir pelo três. Então, vamos lá. 21 dividido por três é sete. 33 dividido por três é igual a 11. E 39 dividido por três é igual a 13. Agora, notem que 7, 11, 13, não encontramos nenhum número que a gente consiga dividir os três ao mesmo tempo, pois são números primos. Então, a gente vai fechar a fatoração aqui. Então, a fatoração ficou o seguinte, o 2 apareceu três vezes e o 3 apareceu apenas uma vez. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é igual a 8 e 8 vezes 3 é igual a 24. Logo, o MDC entre 168, 264 e 312 é igual a 24, que é o máximo divisor comum entre esses três números. Agora que achamos o MDC, preste atenção. Esse lado esquerdo, ou seja, os números que sobraram aqui, é a quantidade de pedaços obtidos. Basta somarmos que teremos 31 pedaços. E o MDC que nós encontramos será o tamanho de cada pedaço. Viram como esse macete nos ajuda muito? Rapidamente, achamos a quantidade de pedaços e o tamanho de cada um deles. Com isso, a resposta será o seguinte, terá 31 pedaços com 24 metros de comprimento cada um. Vamos analisar a terceira questão agora. A questão diz assim, alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o cometa B de 32 em 32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente? Veja bem que essa questão nos dá a ideia de coincidência. Quando irá acontecer novamente? Concluímos que é uma questão de MMC. Então, teremos que encontrar o MMC entre 12 e 32. O procedimento é o mesmo das outras questões. Pegamos os números, traçamos uma linha vertical ao lado e efetuamos a divisão pelos números primos. Mas cuidado, galera, para não confundirem a decomposição do MMC com o macete que eu acabei de mostrar para vocês agora no MDC. Aqui, no MMC, o número primo não precisa ser divisor de todos ao mesmo tempo para fazermos a divisão. Se tiver pelo menos um que seja divisível por ele, faremos a divisão. 12 e 32 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. 32 dividido por 2 é 16. Ainda dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2 é igual a 3. 16 dividido por 2 é igual a 8. Notem bem agora que só o 8 dá para dividir por 2. O 3 não dá. Mas estamos fazendo o MMC. Por isso que eu falei para vocês não confundirem o MMC com o macete do MDC. Tranquilo? Como nós estamos fazendo o MMC, então eu posso continuar dividindo. 8 dá por 2. O 3 eu vou repetir. 8 dividido por 2 é igual a 4. Ainda dá para dividir por 2 porque eu tenho um número par ainda aqui. Então eu vou colocar o 2. 3 eu vou repetir porque não dá para dividir. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ainda eu vou continuar dividindo por 2 porque eu tenho um número par. 3 eu repito. 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora sim, dá por 3. Eu só tenho 3 para dividir. Então dá por 3. 3 dividido por 3 é 1. E esse 1 aqui eu repito. Fechamos a fatoração. Como 2 apareceu 5 vezes, vai ser 2 elevado a 5 vezes 3. E 2 elevado a 5 é igual a 32. Então vai ficar 32 vezes 3. 32 vezes 3 é igual a 96. Logo, o MMC entre 12 e 32 é igual a 96. Com isso, concluímos que a cada 96 anos os cometas passam juntos. Como a última vez que isso aconteceu foi em 1910, basta somarmos 1910 com 96. E 1910 mais 96 é igual a 2006. Então nossa resposta vai ser o seguinte. Os dois cometas passarão juntos novamente em 2006. Agora por fim, vamos analisar a quarta e última questão. Em uma turma do sexto ano do ensino fundamental, com mais de 30 alunos, foi distribuído um total de 126 borrachas, 168 lápis, 210 livros e 252 cadernos. Essa distribuição foi feita de modo que cada aluno recebesse o mesmo número de borrachas, de lápis, de livros e de cadernos. Nesse caso, pode-se estimar que o número de alunos dessa turma era. Aí temos algumas opções. E a gente nota que essa questão nos fala sobre dividir alguma coisa em partes iguais. Logo, é uma questão típica de MDC, onde teremos que encontrar o MDC entre os números 126, 168, 210 e 252. Da mesma forma, pegamos os números, traçamos uma linha vertical ao lado e efetuamos a divisão pelos números primos. Cuidado, galera, pois agora é MDC. E só efetuamos a divisão pelo primo, que será divisor de todos ao mesmo tempo, porque vamos fazer pelo macete que eu ensinei. Como todos eles são pares, dá para dividir por 2. 126 dividido por 2, 63, 168 dividido por 2, 84, 210 dividido por 2, 105, e 252 dividido por 2 é igual a 126. Ainda dá para dividir por 2? Tem alguns números pares aqui, porém, não são todos divisíveis por 2. Como a gente não consegue dividir todos por 2, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Analisando, 63 dá para dividir por 3, 84 também é divisor de 3, 105 também dá para dividir por 3, e 126 também dá para dividir por 3. Professor, como o senhor sabe que esses números a gente consegue dividir por 3? Porque, para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. E se a gente somar aqui, 6 mais 3 é 9, 9 dá para dividir por 3? Dá, então, 63 também. 84, se a gente somar aqui, 8 mais 4, 12, e 12 dá para dividir por 3, então, 84 também dá. 105, 1 mais 0 mais 5 é igual a 6. E 6 é divisível por 3, então, 105 também é. Por último, 126, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá, então, 126 também dá. Logo, a gente conclui que todos os 4 são divisíveis por 3, então, a gente vai dividir por 3. 63 dividido por 3 é igual a 21. 84 dividido por 3 é 28. 105 dividido por 3 é igual a 35. E 126 dividido por 3 é igual a 42. Vamos analisar se os 4 números são divisíveis por 3. E a gente nota que o 35 não é divisível por 3. Logo, a gente tem que achar um outro número primo, que dá para dividir todos eles ao mesmo tempo. O próximo primo é o 5 também, não dá para dividir por 5, só o 35. Próximo número primo, 7. Analisando, 21 é divisível por 7. 28 também, 35 também e 42 também. Logo, a gente vai dividir os 4 por 7. Notem que o único número que a gente conseguiu dividir todos eles ao mesmo tempo foi o 7. Como 3, 4, 5 e 6, a gente não consegue achar um número primo que divida os 4 ao mesmo tempo, a gente fecha a fatoração aqui. Logo, o MDC entre 126, 168, 210 e 252 é o produto desses três números aqui. 2 vezes 3 vezes 7, que é igual a 42. Com isso, a gente conclui que o número de alunos dessa turma é igual a 42 e a resposta correta é a letra D. Notem bem, galera, só por curiosidade, se a questão pedisse a quantidade de cada item distribuído para cada aluno, seria o seguinte. Lembrem que eu falei com vocês que esse lado aqui é a quantidade e o MDC é o tamanho. Logo, 42 é o tamanho da turma, que são 42 alunos. E essa parte aqui é a quantidade de cada item. Ficou, respectivamente, 3 borrachas para cada aluno, 4 lápis, 5 livros e 6 cadernos para cada um. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho onde a gente aplica o MMC e o MDC no nosso dia a dia. Compartilhe com seus amigos, clique aí no gostei. Não esqueça de se inscrever no canal Matematicamente. Valeu? Um abração do professor Robson Lears. Espero você na próxima aula.